Copa do Mundo na Rússia, tá aí uma boa oportunidade pra gente poder ficar por dentro de todas as curiosidades a respeito do país sede. Você já parou pra pensar quais são os carros e as marcas mais vendidas na Rússia? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Não. Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, o que você já sabe aí sobre a Rússia? Além de que ela é a sede da Copa do Mundo de 2018. Bem, provavelmente você já ouviu falar que o país é muito grande, né? Tem aí que ele ocupa o nono do território mundial. E tem quase o dobro da área do Brasil. E olha que o Brasil é enorme, hein? Além disso, é comum escutar por aí que os russos são muito fãs de vodka. Mas, você conhece quais são os carros e as marcas automotivas que são sucesso de vendas por lá? Bom, de acordo com o levantamento realizado pela Association of European Business. A marca mais vendida por lá entre janeiro e maio deste ano é a Lada. Também conhecido por Ave Tovaz. Que é uma tradicional montadora russa. Ela já esteve presente aqui em Terras Tupiniquins. Ela já esteve presente aqui no Brasil. Acredite se quiser. Quando fez sucesso no início dos anos 90. Com o jipinho Niva. A segunda marca mais vendida é a sul-coreana Kia. E o terceiro lugar e quarto lugar ficaram por conta de duas fabricantes mundialmente conhecidas aí dos brasileiros. Que é a Hyundai e a Renault, de maneira respectiva. Na lista ainda figuram a Skoda e a GAS LCV. Apesar de não serem muito conhecidas por aqui no Brasil. A primeira aí, né? A Skoda é uma das fabricantes mais antigas do mundo. Tendo iniciado sua operação em 1925, lá na República Tcheca. E a outra aí, a GAS LCV, por sua vez, também é bem tradicional. Surgiu no ano de 1932, na própria Rússia. Então, vou colocar pra vocês aí no vídeo. Uma lista aí com as 10 marcas mais vendidas na Rússia em 2018. A primeira é a Lada aí. Que vendeu cerca de 138.480 unidades aí. Só nesse ano de 2018. Depois vem a Kia, com 91 mil unidades. Depois a Hyundai, com 70 mil unidades. Depois a Renault, em quarto lugar aí, que vendeu 57 mil unidades. Quinto, Volkswagen, né? Que vendeu aí 39 mil unidades nesse ano de 2018. Em sexto, temos a Toyota. Muito conhecida aqui no Brasil também com Corolla e outros carros aí, né? Que vendeu 37 mil unidades. Em sétimo, temos a Skoda. Depois vem a Nissan. Depois a GAS LCV. E por último, a Ford. Agora, já aproveitando este vídeo, vamos ver os 10 carros mais vendidos na Rússia em 2018. E vamos lá então, começando aí com o topo do ranking. O que mais vendeu é o Kia Rio. Depois vem o Lada Vesta, com 39 mil unidades. Em terceiro, o Lada Granta, que vendeu aí 36.490 unidades. Em quarto, o Hyundai Solaris, com 24.457 unidades. Em quinto, o Hyundai Creta, muito conhecido aqui no Brasil, com 24.456 unidades. Em sexto lugar, temos o Volkswagen Polo, com 24.697 unidades. Em sétimo, o Renault Duster, também muito conhecido no Brasil, com 17.294 unidades. Em oitavo, o Lada Largos, com 17.143 unidades. Em nono, o Lada X-Ray, com 14.086 unidades. E em décimo, o Skoda Rapid, com 13.770 unidades. Tá aí então, curiosidades da Rússia pra você. E o que você achou deste vídeo aí? Quer mais curiosidade sobre o país sede da Copa do Mundo? Quer saber um pouquinho mais sobre a economia russa? Então, acompanhe aqui o canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, economia, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Muito obrigado. Quem acompanhou o vídeo, até a próxima. Sucesso e boa sorte pra nossa seleção brasileira lá na Rússia. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link pra você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro pra poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado. Quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.